Recentemente eu disse a uma pessoa que eu conheci que eu era diabético. Sabe o que ele me respondeu? É? Você é diabético? Mas quem não é? Brincando comigo, falou uma coisa que me despertou algo. Hoje o diabetes é um grande problema na sociedade brasileira. Antigamente ficava diabético com pessoas com mais idade, como eu. O que está acontecendo é que crianças, crianças com 11 anos de idade estão ficando diabéticas tipo 2. Mas nossa sociedade, me perdoem os confeiteiros, é claro que eu gosto de doce. Ela não entende a necessidade de se regular o doce. Você vai numa festa para criança, quando quer agradar, os pais são de classe média alta ou que o valha, mesmo nas pessoas mais humildes, sai de lá com um saco de doce, que fica 15 dias comendo doce. É preciso substituir isso por comidas mais saudáveis, porque o doce tem sido um problema, um problema muito grande. Então, vamos tentar substituir essas coisas que dão em aniversário de crianças por coisas mais saudáveis. É possível sim. Olho no olho. Temos que contribuir para diminuir o número de diabéticos na sociedade brasileira. É um horror. E parece que estamos perdendo essa guerra. E eu digo para você que não tem diabetes. Ser diabético não é fácil. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim.